Antes de iniciar a parte 2, deixa eu só mandar um salve aqui para o Ítalo TV. Pedi um salve aí no nosso vídeo anterior, a parte 1. E tá aí mandado um salve para Ítalo TV. Dá uma passadinha no canal dele aí e se inscrevam também, tá pessoal? Vamos lá então para a parte 2. Então vamos acompanhar como que faz aí a tampa e também faz o entalamento e coloca o fundo. Só lembrando que eu não tava com papelão suficiente para fazer o fundo dela aí, mas como é coisa da roça, né, eu fiz o reaproveitamento do fundo com capa de caderno e pedaço de papelão. Foi o que deu para achar aqui. E como a gente tá fazendo coisa artesanal, como a gente tá fazendo coisa aqui da roça mesmo, não tem problema. Acredito que não tem problema. O importante é fazer e ficar certo, né? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.